E voltamos com mais gameplay de Phantom Brigade. Galera, é o seguinte, essa é uma missãozinha simples de derrotar uns inimigos que estão aparecendo aqui no mapa. Missão fácil de... a gente encontrou até a fazenda, que era o objetivo secundário. Se eu não me engano, é aqui que a gente descobre sobre as armas modificadas. Simbora, mano. Eu dei uma mexida nos mechas antes de começar a gameplay e mudei algumas coisinhas. Mas fora isso, não mudou... não ficou muito diferente, não. Vambora. Essa missão aparentemente é fácil, hein? Aparentemente é fácil. Vambora. Olha, uma fazenda, mano. Ah, e eu peguei aquilo que eu disse que eu ia pegar no final do vídeo passado, né? Que era o gel, né? Eu consegui chegar a tempo numa base aliada nossa e pegar o gel. E infelizmente, no caminho, a gente perdeu o território pros caras, né? Que... Nossa, eu tô num lugar perfeito, galera. Eu tô num lugar perfeito aqui pro discípulo snipar os inimigos. Olha isso, cara. Nossa, discípulo. Olha. Nossa, perfeito, mano. Porra, discípulo. Porra, discípulo. Nossa, perfeito o tiro. Ahn, depois se você atirar, vem pra cá, discípulo. Não, não anda não, discípulo. Ahn, vamos lá. Eu acho que eu vou atirar no inimigo com o meu robô aqui. Cara, eu adorei pegar esse Hornet, que é esse lança-mísseis. É uma das armas mais legais do jogo. Falando sério, galera. E vamos vim cá pro lado aqui. Vamos vim pra cá. Pra cá, pra frente agora. Galera, quem estiver chegando no vídeo aí, tá? Puder dar aquele like, compartilhar, comentar. Vai, discípulo. Vai, discípulo. Porra, discípulo. Errou tudo, discípulo. Tá de sacanagem o Itimi, discípulo. Tá, vamos tentar acertar os inimigos aqui. Ou não. Acho que não vai rolar. Vamos se posicionar diferente aqui. Posicionar desse lado aqui. Acho que aqui a gente consegue. Pronto. Aqui a gente consegue fazer alguma coisa. Ah, agora sim. Não, peraí. Tá bloqueado? Nossa, tá bloqueado, cara. Peraí. Alcance ideal. Beleza, aqui não tá bloqueado, não. Aqui a gente tá atirando... Ele vai correr pra lá. Eu acho que ele vai tomar uns tiros de míssel e vai cair. Esse inimigo aqui. Deixa eu ver se eu tomo tiro. Quando é que eu vou levar tiro? Por enquanto eu não vou tomar tiro, não. E eu peguei uma metralhadora, galera. Eu descobri que a metralhadora é uma boa arma. Toma a metralhadora Tufão. Ah, pra não tomar tiro, eu vou me mover pra cá. Eu peguei a metralhadora Tufão. É furacão ou é Tufão? Eu esqueci o nome da arma, mano. Eu sempre esqueço o nome dela. Cadê? Agora já era. Bom, eu percebi que essa metralhadora é uma boa arma, cara. Vamos tentar atirar no bicho. Vambora. Hum, morreu. Beleza, explodimos ele. Explodimos ele. Olha, os mísseis vão todos cair aqui no inimigo aqui. O discípulo tá errando todos os tiros. Discípulo, você já foi melhor, discípulo. Você já foi melhor. Você já conseguiu acertar os tiros. Agora você tá errando. Brigou com a namorada, mano? Vambora. Porra, discípulo. Um tiro só. Vamos tentar acertar o resto dos tiros aqui. O negócio dos tiros é o seguinte. Enquanto o tanque estiver em movimento, é difícil de acertar mesmo, né? Então é normal isso. Vamos lá. Vamos lá. Toma, toma, toma. Vai tomar. Ah, explodiu. O discípulo explodiu ele. A fazenda é nossa. Aê, vitória. Vamos ver quem foi que modificou aquelas armas do vídeo passado, né? Ou retrasado. Ahn, inimigo mecha. Isso aqui é aquele mecha flecha, né? Eu vou destruir tudo. Vou transformar em recurso. Subsistemas auxiliares internos. Ahn, como agradecimento... Ah, meu Deus do céu. Um me fazendeiro e dá a você um mecha que ele mesmo me modificou. Ele retirou o núcleo responsável pela energia e capacidade de aquecimento de um mecha inimigo. Também encontrou alguns núcleos extras que você pode testar. Cada subsistema nuclear tem benefício e desvantagem. Quanto maior a quantidade do mecha, mais subsistemas auxiliares internos ele carrega. Muitas vezes peças de alta qualidade não tem as partes internas fundidas. Subsistemas que são fundidos podem ser substituídos por sistemas do mesmo tipo. Ok. Tá, a gente tá ganhando os inimigos. A gente tá unificando a província aqui. Ahn... A gente tá com 400 de recurso, cara. Será que dá pra construir? Vamos vir aqui. Nossa, dá pra construir armas. Armas. Maluco. Ah, não dá pra construir estrutura de mecha porque eu só tenho 3 de 3 aqui. Eu não posso... Cara, dá pra construir arma. Explosão estelar, lança-míssel. Tá faltando alguns componentes pra gente conseguir fazer. Nossa, mano. Dá pra fazer umas coisas bem legais aqui. Uns sets. Mas por enquanto eu não consigo fazer absolutamente nada. Ahn... Nossa, toda hora aperta o pause igual um idiota. Tá, vambora, galera. O começo desse jogo foi difícil, mas aqui não tá tão ruim. Vamos invadir essa base aqui. Vamos lá. Sum! Modo Turbo! O Turbo ajuda a gente a... Ah, mano. Tem patrulha vindo aqui, cara. Tá de sacanagem comigo? Porra. Sai, patrulha. Vai embora, patrulha. Não quero lutar com patrulha, não. Ou eu preciso... Eu vou lutar com a patrulha, galera. Senão ela vai tomar a fazenda ali. Vambora, vai. Entrando em confronto. Vambora. Eu não queria lutar com a patrulha, não, cara. É dificuldade fácil. São três inimigos. Vambora. Não tava afim, não. Mas vambora. Let's go. A patrulha, ela também conta no esforço de guerra, né? Quando você derrota a patrulha, você também conta como se estivesse derrotando um inimigo tomando uma base. Então, às vezes, é bom derrotar a patrulha. Olha o que a patrulha tem. Ah, mísseis. Ah, que nojento. Tá, vamos lá. Gari. Míssel, gari. Top de míssel, gari. Faz o bicho engolir míssel, gari. E corre pra cá, pro lado aqui, pra flanquear aqui. Você, que tá parado aqui, vai ter que atirar também no lança-mísseis. Eu vou atirar. Cara, se eu explodir esse lança-mísseis de começo, com o discípulo e o resto do grupo, a gente fica numa puta vantagem. Vamos lá. Porra, discípulo. Não é um tiro, não, discípulo. Mano, ninguém acerta os tiros, cara. O discípulo vai explodir, galera. Ai, discípulo. Ai, discípulo. Ai. Ai. Ele vai morrer, o discípulo. Tadinho. Mas sabe o que é mais engraçado? Eu acho que o deles morre também. O deles acho que morre também, hein. Vamos ver. Pra cá, não. Eu acho que se eu atirar, só meter tiro, alguma coisa vai acontecer com ele. Eu vou meter tiro nele, cara. Vai, discípulo. Corre, discípulo. Run to the hill. Perdi meu braço. Beleza. Metralhei esse cara aqui. Já era. Cara, discípulo perdeu... Discípulo perdeu o braço. Discípulo já perdeu um bracinho, galera. Porra, discípulo. Esses inimigos são fortes, cara. O tanto de míssel que ele jogou no discípulo, mano. Eu acho que a gente devia ter um escudo, alguma coisa pra bloquear esse cara. Porque ele é muito forte. Esse aqui já era. Sofreu concussão. Esse aqui tem que apanhar. Tem que flanquear esse aqui. Corre pra cá, pra flanquear o desgraçado. Porra, discípulo. Tu tá muito fraquinho, mano. Como é que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos continuar atirando mísseis. Que é o que a gente faz de melhor. Sobe aqui. Vamos lá. Boa. Explodir tudo. Nossa. Vai tomar muito tiro de metralhadora. Cara, essa metralhadora que eu peguei. Essa metralhadora tufão ou furacão. Ela é muito roubada. Eu vou correr pra cá agora. Não vou ficar perdendo tempo com o discípulo. Tentando acertar inimigo, não. Tá muito difícil de acertar os inimigos nessa direção que a gente tá. Você vai tomar tiro. Não tem nem o que pensar aqui em cima da colina. E... Mais tiro aqui também. Vambora. Nossa. Olha os mísseis, cara. Toma, patrulha. Vai. Vai patrulhar, filha da puta. Vai patrulhar. Gosta de patrulha? Ah. Vai patrulhar, cuzão. Vou explodir esse aqui. Pronto. Morreu também. Acabou. Unidade sem ordem. Ah, o discípulo. Mata aqui. Acabou, galera. Essa metralhadora que eu peguei, ela é melhor do que a shotgun. Ela é precisa. Dá pra atirar andando. Ela tem um tempo de cadência grande de tiro. Ela atira durante muito tempo. Conseguimos. O discípulo perdeu uns bracinhos aqui, mas não tem problema. Resfriamento líquido. Resfriamento líquido, bateria. A gente conseguiu uns negócios aqui. Recurso. Ah, nox pesado. Um escudo torre. E o que mais? Flecha pesado. Explosão estelar, que é uma bazuca. Ah, não quero não. Eu, sinceramente... Eu não quero não. A minha Hornet é melhor, cara. A metralhadora que eu tô é melhor, a Hornet. Essa torrente parece ser boa, essa metralhadora aqui. Mas não vou usar ela, não. Vambora. Beleza. Aqui a gente diminuiu o tanto que os caras têm. Tá com 36 agora. Vamos lá. Nox, peitoral, médio. Aqui é pesado. Pronto. Nox, 3P. GG, mano. Ha, ha, ha. Caralho. Nível, flecha, pesado. Seria bom um flecha pesadão aqui no braço. Mas deixa do jeito que tá. O Firewall não. Torre. O Firewall não. O Torre, que é esse escudo aqui, é o melhor escudo. Ele tem barreira. Por enquanto vai ser o barreira. O Tufão, que é essa metralhadora, eu gostei pra caramba. Da Avenida Brasil. Arma de apoio é inútil. Acho que arma de apoio é inútil, galera. Eu tô pensando em usar um escudo, sinceramente. Tipo, eu tô pensando em, sinceramente, usar um escudo, porque... Ou lança-míssel rápido. Não, lança-míssel vai ser ruim. Acho que eu vou só usar um escudo, cara. Na moral. Vou usar um escudo no braço, porque aí eu consigo me defender dos mísseis que vierem pra cima de mim. Nox médio. Acho que um Nox médio é melhor do que um Nox pesado, né? Vamos colocar. Nox aqui já tá pesado. Flecha pesado no braço. Barreira vai ser ruim. Deixa do jeito que tá aqui a Nox. Vamos mudar a cor do discípulo. Toda hora tem que ficar mudando a cor. Porra, discípulo. Tá de sacanagem, discípulo? Porra, discípulo. Toda hora tem que mudar a sua cor, cara. Você fica toda hora aí trocando de arma, discípulo. Acho que tá bom do jeito que tá, né? Já tá com a cor direitinho. Escudo. Braço. Não, peraí. Não, esse é o Tateno Yusha, seu discípulo. Tateno Yusha. Beleza. Os mísseis estão fazendo efeito, hein, galera? Eu tenho percebido que... O Gari, ele tem sido a melhor unidade do jogo. O que melhor tem dado dano nos inimigos. E eu vou colocar um escudinho nele. Colocar um escudinho nele porque vai funcionar muito melhor. Flecha pesado, flecha leve. Pesado. Acho que deixa do jeito que tá. Vambora. Todo mundo com escudinho. Tipo... Cansei de tomar tiro, porra. Aqui tem uma briga rolando. Não sei se vocês estão vendo. É uma missão difícil. Vamos ir até aqui. Mas é aquilo. A gente tem que recuperar os nossos mechs. Vamos ao turbo. Módulo turbo! Quem assistiu o Max Steel, dá like no vídeo aí. Pronto. O esquadrão inimigo foi enviado, mas a gente chegou na missão. O cair de um alfinete. A base está tensa e silenciosa. Você ouve o ratatatá das armas ao longe. Ratatatatá! Meu Deus do céu. Você ouve o ratatatá das armas de longe. E há uma densa fumaça à frente. Um dos mecanautas tenta quebrar o gelo com uma piada, mas só respondem com risadas nervosas. Ao se aproximar do conflito, você avista mechas pegando fogo. Mas estão danificados demais pra saber de que lado estavam. Meu Deus. Todos desviam o olhar. A Guarda Nacional enviou um sinal de socorro. Aviso um engenheiro. Vamos responder. Vamos lá. Vamos lá, Guarda Nacional. Missão muito difícil. A gente vai tomar uma surra nessa missão, mas eu acho que ela vale a pena. Adicionar unidade não tem nem como ainda. A gente cria depois uma unidade. Vambora. Vamos tentar, galera. Se der merda, a gente quita. Não é quita, né? Se der merda, eu aviso pra vocês. O cenário da fazendinha de novo, cara. Tá, é o seguinte. Tá cheio de inimigo. Os inimigos vão ter reforços. Tem muito inimigo aqui. A gente tem que acabar com esses caras aqui. A gente tem que acabar com esses inimigos aqui. Primeiro. Tem um tanque aqui. Esse tanquezinho da Guarda Nacional. Não vou nem mexer, galera. Sinto muito o tanquezinho. Eu não vejo por que mexer em você. Eu vou atirar... Quem tem lança-mísseis? Esse aqui. Vou atirar naquele lá com lança-mísseis. E vou correr. Correr pra esse canto aqui. Ahn... Tatenoyusha... Tatenoyusha vem pra cá. E atira aqui, mano. É o único jeito, galera. Tem muito mecha pegando fogo. Coisa acontecendo errada. Eu vou atirar lá... Lá longeão naquele mecha lá. Tá bloqueado, mas o de trás não tá. Pera, tá bloqueado ali, mas o daqui da frente tá bloqueado. Alcança ideal. Maluco, vambora. Nossa, acertei. Acertei de novo. Nossa, o cara da Guarda Nacional já era, galera. O cara da Guarda Nacional já explodiu. O Tatenoyusha... Ele tem uns escudos ainda pra aguentar dano. Tatenoyusha-sama. Esse aqui vai atirar em mim direto. Não tem muito o que fazer aqui. Depois que ele atirar em mim... O outro vai me dar míssel na cara. Vou me defender. Sniper. Sniper, groping, coca, creaking. Sniper, groping. Sistão, fedal. Sniper. Aqui tem um alcance bom de acertar. Alcance ideal, alcance ideal. O discípulo não precisa se mexer, não. Puta merda, discípulo. Tá, pera aí. Discípulo, já vira aqui. Já usa o escudo pra não tomar dano, discípulo. Cadê o nosso robô dos mísseis? Atirar em mim direto. Atirar em que aqui, maluco? Porque me parece que tudo aqui vai dar dano na gente. Tem um cara aqui que tá incapacitado. Eu tenho que incapacitar os outros. Eu vou tentar incapacitar os que estão indo pra cima do discípulo. Porque senão vai dar merda. Vambora. Boa, discípulo. Boa, discípulo. Matou um, discípulo. Discípulo matou um, cara. E defendeu com o escudo, discípulo. Perdemos uma unidade. Já é demais. Blá, blá, blá. Última baixa. Os caras vão fugir, cuzões. Bando de cuzão. O Tato Noyusha já perdeu o escudo, coitado. O escudo dele foi embora. Ele não é mais o herói do escudo, galera. Não é mais, não. O herói do escudo só é herói do escudo quando ele tem o escudo. Se ele perde o escudo, já era. Vou continuar atirando aqui. Nesse daqui. Deixa eu ver se eu vou tomar tiro. Eu não vou tomar tiro nesse turno, não. Olha que maravilha, galera. Os inimigos meio que desistiram de me acertar nesse turno aqui. alcance ideal. Eu vou ter que me defender. Sinceramente. Me defender aqui com o escudo. E é isso. Cadê Mísseis? Esse cara aqui tá de pé ainda. Esse tanque aqui tem que ser destruído. Não dá pra ficar perseguindo meus aliados assim, meu amigo. Vambora, galera. Ih, peraí. Vambora. Boa, Tato Noyusha. Metralha tá... Maluco, Tato Noyusha. Matou um. Beleza. Os mísseis comeram os caras aqui. Mano, meu grupo tá forte, galera. Só mais um pouquinho, chefe. Ah, a missão tá acabando, chefe. Ahn... Deixa eu ver quem é que me acerta daqui. Ele foi destruído. Não, ele ainda tá vivo. Ahn... Será que se eu... Cara, eu tenho que acertar esses aqui no meio, galera. Eu tô num tough... Eu tô num rough spot aqui, né? Com esse Tato Noyusha. Que é tipo... Tato Noyusha. Você vai morrer, Tato Noyusha. Cuidado, Tato Noyusha. Cuidado, Naofumi. Ahn... Esse tanque aqui tem que ser destruído. E eu vou correr pra cá e vou destruir ele pelas costas. Ahn... Os mísseis tem que continuar caindo. Alguém tem que morrer aqui, cara. Tipo... Os tanques. Alguém tem que morrer. Vambora. Vambora. Beleza. O tanque daqui parece que foi. Destruímos o tanque daqui. Agora falta destruir o daqui. O comando precisa ficar sabendo. Nossa, os caras tão apanhando, velho. Os caras tão tipo apanhando muito. Muito. Não é pouco, não. Os caras tão tomando uma surra. Um, dois, tem um caído, tem um caído. Beleza. Tato Noyusha. Continua atirando aqui. Discípulo... Não precisa fazer mais nada, mano. O discípulo só ficou parado. Snipeou todo mundo. Cara, o que eu faço aqui, na moral? Esse aqui não morre, esse cara aqui. Será que ele morre? Eu tô numa duvidazinha aqui. Tá, vamos lá. Discípulo, atira nesse cara aqui que tá ferrado aqui no meio. Atira nesse outro aqui. E atira nesse outro aqui que é o mais forte. Vambora. Beleza, tá morrendo, aparentemente. Morreu aqui, morreu aqui também. Vai morrer aqui também. Nossa senhora, não tô acreditando. Eu não tô acreditando, galera. Vai faltar um tanque só pra gente terminar. Não acredito. Eu não acredito. Ah, não acredito, cara. Mamãe. Mamãe. Tá dando tudo certo, mamãe. Daqui eu não vou atirar em ninguém, não. Deixa a gente só se reposicionar. Deixa eu me reposicionar aqui pra ver se fica tudo bem. Vambora. Vai cair míssel aqui. Acabou. Quer dizer, acabou agora. Vai vir os reforços agora. Ah, vitória, mano. Conseguimos antes dos reforços chegarem. Maluco. Eu pensei que fosse ter reforço ainda. Ó, conseguimos um mini lança-míssel. Um escudo bom. Um braço médio. Um canhão de impacto. Um nox azul. Cacetada. Isso é bom? Mas é médio, né? Inimigo tanque. Dropou uma arma. Um fuzil de assalto. Astra. Um fuzil de rajada. O mini lança-mísselzinho. Perna nox leve. Ó, essa perna nox leve é legal pra batedor, mano. Batedor é o do míssel que a gente usa. Ih, legal. Tá começando a vir uns negócios leves. Vamos pegar umas coisas raras aqui. Braço médio. Isso aqui vai servir pra gente segurar o lança-míssel sem perder o braço. Flash a médio. Mini lança-mísseis. Isso aqui é bom, galera. Tem esse rápido. Tem esse aglomerado. Impacto 368. Nossa, o aglomerado é melhor. Tá bom, vambora. Não pegar mais nada, não. E a gente tá ganhando, galera. Olha a barreira aqui. A briga aqui em cima. Como é que tá entre a gente? Vamos vir em units rapidão? Gari, meu filho. Ô, Gari. Você não vai mais usar isso. É. Os valinhos você vai continuar usando. O que você não vai mais usar é... As pernas que você vai usar nox. Pronto. Leve. O braço você vai usar nox pra não perder... Pra não perder o míssel. Nox leve também. Aqui fica normal. Flecha leve. Tudo leve, tudo leve. Lança-míssel, tudo leve. Eu tenho outro que é o aglomerado. Olha isso. Qual que é o melhor? O Vespa... O Vespa é o quê? Qual que é a qualidade? Nível. Aglomerado. Tá. Esse meu aqui vai mais longe, não vai? Concussão. Trezentos e pouco. É só dano de impacto. Massa. Geração de calor. Dispara seis mísseis. Dispara um aglomerado de mísseis teleguiados pequenos. São lentos, mas os números resultando em grande poder de fogo. Ahn... Cara, eu não sei qual que é o melhor. Eu acho que o Vespa é melhor, pô. O Vespa é muito melhor. Vamos mudar o bracinho dele. Vai lá, Gari. O corpo inteiro, Gari. Laranjinha. Não, Gari. Arma secundária. Laranja. 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 Laranjinha. Boa, Gari. Ahn... Vamos lá. Cadê o... Tatenoyusha? Tatenoyusha-sama. Ahn... Usa isso aqui. Nox pesado. Ahn... Nox pesado. Nox pesado. Flecha pesado. Ahn... Parece bom. Braço flecha pesado. Parece bom, galera. Ele tem... Ele tem escudo. Acho que eu vou usar. Vou usar no braço. Vou usar no braço o de escudo. Parece ser o melhor. Ah, tem como usar nesse aqui também. Ou Nox. Vamos usar Nox. Que é o verde que a gente pegou. Caramba. Eu ainda vou fazer um personagem full itens de só uma marca. Tá ligado? Nox. Flecha. Pra ver se funciona. Eu tô com meus mechs aqui. Vamos no workshop. Workshop. Dá pra criar mais um? Não dá. Tem... Precisa de mais espaço de mechas. Olha, eles estão com 24. A gente tá... Quase alcançando aqui, galera. Ahn... Isso aqui é o quê? Pequeno assentamento. Eliminar as unidades inimigas. Liberar... Liberar os civis. Aumenta a esperança. Caguei. Na real, preciso ir lá. Na verdade, né? Tô sendo muito sincero. A gente tá ganhando deles por pouco. Tipo... Aqui é 131. Aqui é 158. Aqui é mais fácil do que ali. Acredito eu. Só que aqui tem uma patrulha nojenta. Eu preciso curar o meu... Curar meus robozinhos. Pra poder fazer alguma coisa nessa base aqui. Vamos tentar. Vamos tentar, galera. Vai, jogo. Acelera. Modo no turbo. Mac Steel, carai. Vai, patrulha. Passa a patrulha. Passa fora a patrulha. Conseguimos. Combate contra bases. Bases são estruturas militares mais difíceis de se derrotar. Certifique-se de preparar bem antes de atacar. Em alguns casos, é aconselhável de ter unidades itinerantes em regiões vizinhas antes de optar por atacar uma base. Você recebeu a informação de que há unidades nessa base utilizando uma tecnologia inovadora. Blindagem regenerativa. Ela é capaz de absorver dano repetidamente. Sim, tocada por poucos segundos. Talvez seja melhor concentrar um ataque e um mecha de cada vez pra possibilitar isso. Vambora. Vai ser difícil, galera. Dificuldade é média, mas vai ser difícil. Vambora. Tomara que a gente consiga. Ah, eu quero conseguir, mamãe. Mamãe, mamãe. Aí, vambora. Aquele mesmo mapinha. Aquela mesma base que a gente não pode invadir. Vamos olhar pra onde os inimigos vão. Tá, eles vão vir pra cá. Discípulo. Alcance ideal. Eu acho que a gente acerta. Eu acho que a gente acerta esse cara. Dá uns tiros nele. Faz uns piu, piu, piu nele. Não tem problema em superaquecer, não. Vale a pena. Ahn... Tate no yusha. Você vai ter que ir pra cima, Tate no yusha. Vamos lá, Naofumi. Ahn... Droga. Ahn, não sei se eu acerto ali. Eu acho que eu vou atacar tiro nesse... Nesse aqui da frente mesmo. Vambora. Os mísseis estão indo. Droga, discípulo. Boa, discípulo. Parece que acertou um ou dois tiros ali. Ahn... Tomou uns danos aqui. Mas acho que essa blindagem é a que regenera, não é? É a que regenera. Essa é a blindagem que regenera, pô. Agora eu tô... Eu tô meio sossegado aqui agora. E aí... E aí... Eu acho que eu tenho que atirar naquele tanque vindo ali, cara Dividir o dano não é muito inteligente, né? Ainda mais que o inimigo tem esse troço de overheat aí, sei lá É, overheat não, de absorver e tudo mais Então não é muito inteligente dividir o dano Vamos correr pra cá de volta Vamos embora, vamos ver se funciona Vamos lá, Tateno Yuxa Boa, metralha, metralha, metralha Arrancou o braço dele, Tateno Yuxa Cara, funcionou O cara não tem mais braço Ele virou João sem braço Eu acho que dá pra gente atacar esse cara aqui agora Ativar uma defesa aqui Estamos safe Agora explode aquele ali Tá vindo reforços por essa direção aqui Ou eles estão dando a volta Acho que eles estão dando a volta Estão dando a volta por aqui, na moral Vamos vir pra cá pra gente acertar o míssel melhor aqui? Veio que não tem alcance ideal Será que eu acerto esse cara aqui? Eu posso acertar aliado no processo Deixa eu ver aqui Eu vou é acertar os amiguinhos A mira passa certinho no cara Não, não vou não Não vou tentar acertar ninguém com isso aqui não Tá, discípulo tem que vir pra cá Acho que é a melhor coisa que ele faz Vem pra cá Depois que o cara passar Tu atira, discípulo Nossa, tá tudo bloqueado, mano Tá cheio de bloqueio de míssel De um monte de coisa Tá, não tem o que fazer não Só reposiciona aqui o discípulo Se esconde aqui atrás, vai Melhor coisa que a gente faz O Tate no Yusha vai fazer a estratégia normal O resto vai correr Vambora Beleza, o tanque aqui tá sendo bagaçado O tanque aqui tá sendo destruído A gente não conseguiu destruir ele, infelizmente Nossa, tem tanto tanque assim no mapa, cara Ah, tá chegando agora, né Tem inimigo chegando agora Que eu tô vendo Por causa da Dos reforços, né Droga É, eles vão chegar daquele lado ali Olha a merda, cara Vem pra cá todo mundo Vem pra cá todo mundo Atira aqui É o jeito, cara Acho que eu vou andar, maluco Acho que eu vou andar pra cá Aqui eu já vou metralhar o desgraçado E ele vai morrer É isso, vambora Olha, não foi ruim Ah, essa é uma missão difícil E não foi ruim Tá cheio de tanque vindo por aqui Tem um inimigo vindo aqui na Na cola da gente O Tate no Yusha tá bem aqui Tancando o tiro do cara E eu acho que eu vou recuar Sinceramente Vamos recuar pra cá Depois ligar a defesa Caso ele não morra, né O inimigo não morra Ah, esse tanque aqui tomou uns tiros Do nosso personagem aqui Do discípulo Boa, discípulo Deu vários tiros no tanque Muitos tiros Nossa Nossa senhora Discípulo Aê Na verdade eu tenho que me defender, né Dar os tiros Eu queria atirar e correr Mas não dá Acho que dá pra dar o tiro antes Dá pra dar o tiro antes aqui E depois se defender De alguém Qual que tem mais chance De me acertar Acho que aquele cara lá Acho que esse tanque aqui Não tem Acho que esse cara daqui tem Esse tanque aqui Tem mais chance De me acertar Bom, cadê O maluco É muito Inimigo, cara No mapa Tem muito inimigo no mapa Pra gente enfrentar Vambora Pronto Destruímos o tanque aqui Beleza Esse cara aqui vai morrer Morreu Ah Tem míssil voando na gente Tem míssil voando na gente Cara Quem foi que lançou Voou míssil na gente Quem foi que lançou Esses míssil na gente Tem uns míssilzão Voando aqui Como é que faz agora Tá Vamos tentar defender Esses míssil aqui Porque a gente tá ferrado Vamos correr pra cá Pra dentro da cidade Ou pra cá Pra cima Acho que vou correr Pra cá Pra cima E daqui Pra cá Pra cima Eu vou tacar Míssel lá Ah Mini lança Míssel É aquele cara ali Mano É ele que tá tacando Míssel em mim Filha da puta Eu vou tentar Meio que dar um dano No desgraçado Ao invés de Correr Enquanto isso Eu metralho Esse cara aqui E é isso Corre pra cá Que aqui é o alcance ideal Ah Eu defendi uns tiros aqui Com discípulo Mano Tô Meu cérebro Nunca fritou tanto Enquanto eu jogava um jogo Fazia tempo Que eu precisava De um troço assim Ah Vamos lá Boa Defendi com escuro Vai Tá tendo um yusha Arregaça Tá tendo um yusha Pronto Esse cara aqui Tá morto Esse cara aqui Do meio Tá morto Nas costas Quebra Não tem o que fazer Ah O meu robô Vai matar O cara Que tá aqui Esse aqui Tá explodindo já Esse aqui também Acho que eu vou terminar De explodir Esse aqui Cara É Olha isso Tá Deixa eu Deixa eu andar Até aqui Se eu vir Até aqui Eu tenho o alcance Ideal Pra acertar Qualquer inimigo Acho que é isso Pronto Eu vou errar Mas é melhor Eu vim até aqui Ah Vamos vim até aqui Com o Tater no yusha Talvez a gente acerte Não Pera aí O alcance ideal Tá bloqueado aqui 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 vai Vambora Deu tudo certo Por enquanto Por enquanto Deu tudo certo Esse aqui Certo Deu É Que Estre Um Estre 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 Ah, vou continuar atirando Toma, tanque Pouquíssimos tiros estão faltando aqui Pra gente destruir esse tanque aqui Ah, agora falta destruir Ah, destruímos o tanque, galera Agora que eu vi Cara, o jogo botou um medo na gente, né Falou que a missão era extremamente difícil E mais ou menos Deu certo Ah, bloqueado Eu acerto esse maluco daqui, cara Na moral, eu acerto ele daqui Eu não preciso ir em lugar nenhum Eu não tenho que ir Nenhum lugar Eu posso te atirar aqui, m**** Defende Vem cá pra cima Eu posso te atirar aqui, m**** Pronto E é isso, mano Vambora, vai matar GG, galera Nossa, quantidade de míssil Toma Explodiu Não sobrou porra nenhuma Vitória Não sobrou pó Dos inimigos Enfraquecemos ele em 50 pulso Caramba Acabamos com todo mundo Assumimos o controle do local É nosso Inimigo meca Olha a metralhadora do cara, mano Vou pegar pra mim Braço pesado Flecha Nox Pesado Braço Eu vou pegar Eu quero Nox, cara Não quero flecha Desculpa Escudo ruim Esvalim Submetralhadora Eu não quero Não quero Não quero nada Olha, leve é interessante Flecha Tronco médio Não Torre Nox Braço Braço médio Não Cara, perna média Talvez Eu vou pegar Porque talvez o sniper Use o discípulo Talvez não dá pra fazer Uma build de Versatilidade Pro discípulo Mas não vai ser muito bom Não Província liberada Olha Vitória Com a redução das forças inimigas Você recebeu uma mensagem Da guarda nacional A guerra acabou Pelo menos por enquanto A província conhecerá a paz E o inimigo ficará lambendo as feridas Ainda tem muita coisa a ser feita com a pacificação Lembra a guarda nacional Mas isso pode ser tratado mais tarde Seus mecanautas estão animados E há burburinhos E há burburinhos especulando Você vai liberar a noite pra encherem a cara Ah, enche a cara Vai Vai, enche todo mundo a cara Província nossa Galera O desfile vai durar o desfile O desfile vai durar umas 5 horas Meu Deus do céu Conseguimos, cara Caramba Caramba Conseguimos Vamos terminar o desfile aqui Vamos avançar aqui Terminar a comemoração ali em cima Aê Conseguimos Tem uns inimigos aqui que vão ficar enchendo nosso saco Tem uns inimigos que vão ficar enchendo nosso saco Vão ficar tomando isso e aquilo, né São essas patrulhas aqui Mas não tem muito mais o que fazer nesse vídeo, galera Acho que eu vou encerrar por aqui A gente captura outra província no próximo vídeo Não imaginei que a gente fosse capturar a província logo agora, não Caralho Conseguimos Falou, galera Fui